Muito bem pessoal, voltando aqui na terceira aula da nossa sequência de vídeos, né? Criando aqui a comunicação visual de uma empresa chamada Refresh, tá? Uma empresa especializada em sucos naturais, em polpas de fruta, tá? Então é uma empresa grande que impera nesse comércio, nesse segmento de polpas de frutas e sucos naturais. Então a gente vai criar hoje o cartão de visita dessa empresa. Nas duas últimas aulas, nas duas primeiras aulas, na verdade na aula 1 e na aula 2, nós criamos aqui o logotipo, que é esse logotipo que vocês estão vendo. Então eu tenho a parte 1 e a parte 2 desse logotipo e hoje, quinta-feira, eu vou nomear isso aqui como aula 3, tá? Então a gente vai criar aqui e eu vou mostrar pra você algumas técnicas bem bacanas na criação desse cartão de visita. Nós vamos criar um cartão de visita com verniz localizado e eu vou mostrar pra você como é que isso funciona, como é que você deve fazer pra poder fechar o seu arquivo, né? Criar, fechar o seu arquivo prontinho pra mandá-lo para a gráfica, ok? Primeiro passo que a gente tem que dar, obviamente, é criar o documento no tamanho exato do cartão de visita, estabelecer margens e coisas desse tipo. Então eu vou usar aqui o atalho Ctrl N. Eu já tô usando o modo de cores primárias em CMYK. Vou clicar em OK. Vamos mudar aqui o tamanho para 91 por 51 milímetros, ok? Eu costumo usar esse tamanho porque geralmente eu mando meus cartões de visita lá pra Zap Gráfica e esse é o tamanho que eles utilizam lá, ok? A gente vai criar aqui e estabelecer margens de segurança, ok? Pra que o texto não ultrapasse essas margens e a gente não tenha nenhum erro na hora da impressão e posteriormente o acabamento, né? O corte. Então pra iniciar eu vou dar dois cliques aqui na ferramenta quadrado. Ele vai estabelecer, vai criar um quadrado, né? Em volta de todo o documento. Agora eu vou mudar aqui a distância de deslocamento para 3 milímetros. Eu tenho outras formas de estabelecer linhas guias, mas vou mostrar essa maneira aqui também. Então eu vou arrastar uma linha guia, vou encostar aqui no topo, apertar a seta pra baixo. Ela se deslocou 3 milímetros desde o topo. Repito isso nas laterais, aperto a seta pro lado oposto, né? Então vamos lá. E aqui embaixo também, ó. Pra gente fechar aqui a nossa margem, ok? Primeiro o que é que você tem que saber? Eu vou te mostrar aqui no processo de criação desse cartão algumas coisas bem bacanas como criar um padrão usando o logotipo da empresa ou qualquer outro símbolo que você queira, tá? É um processo bem interessante que pouca gente conhece dentro do CorelDRAW. Eu vou mostrar pra você como isso é um recurso que pode fazer com que os seus trabalhos fiquem mais elegantes, né? Os seus backgrounds fiquem mais elegantes, por assim dizer. Ok? Então o primeiro passo é a gente copiar o nosso logotipo, tá? Então eu vou trazer o logotipo aqui pra dentro, ó. Vamos diminui-lo, né? Obviamente. Pra que ele caiba ali dentro do nosso cartão. Então aqui está o nosso logotipo. Bom, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou vir aqui em desagrupar e vou pegar aqui desse logotipo essa imagem aqui e fazer uma cópia. Ok? Vou tirar essa sombra aqui de dentro. Vou ficar somente com isso aqui, ó. Então, por hora é aquilo ali. Eu vou desagrupar isso aqui, clicando aqui em cima. E agora que estão desagrupadas, ó. As folhas cada uma podem ser editadas individualmente. Eu vou selecionar as duas e vou soldar, clicando aqui em cima no botão de soldar. Pra que eles passem a ser um objeto só. Então isso aqui é um vetor só agora. Soldado. Mas na frente você vai entender o porquê disso aqui. Beleza? Então novamente eu seleciono tudo aqui. Dou um CTRL G. E agora a gente vai criar esse padrão. Muito bem. Você vai vir até o menu efeitos e vai procurar aqui dentro a ferramenta Point Leaser. Você vai marcar essa ferramenta e ela vai abrir pra você aqui do lado como se fosse uma janela de encaixe. O que você precisa fazer aqui agora é transformar essa forma nessa forma aqui. E eu vou mostrar pra você como fazer isso. Primeiro passo é o seguinte. É a gente trazer essa forma aqui pra dentro. Então a gente vai mudar aqui de círculo para personalizado. Ele vai perguntar o que é que a gente quer. Selecionar aqui. A gente clica em selecionar. Perceba que já tem um aqui dentro porque eu fiz esse teste antes. Eu já usei antes pra mostrar pra vocês. Então você clica em selecionar. Escolhe aqui a sua imagem. Clica nela. E aí você clica aqui em aplicar. Mas aplicar a que? Justamente ao quadrado que nós vamos usar como um background. Então a gente vai dar dois cliques aqui na ferramenta retângulo. Ele vai novamente criar um retângulo em volta de todo o documento. Eu vou pintar isso de branco. Vou remover o contorno. E agora com esse quadrado branco selecionado. Eu vou vir aqui e clicar em aplicar. Pronto. Ele aplicou e todo o meu quadrado agora. Deixa eu trazer aqui pro lado. Ele é um padrão dessas folhinhas. Que você não sabe onde começa. Ou onde termina. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou voltar aqui na minha aba do logotipo. Vou criar aqui dois quadrados. Pra poder pegar essas cores aqui. Que são as cores que eu usei pra compor esse logotipo. É a paleta de cor desse logotipo. Então eu vou pegar aqui a minha conta gotas aqui do rodapé. E vou copiar essas cores pra que elas já fiquem em salva aqui na paleta. Ok? E agora esse padrão de folhas. Tá? A gente vai pintar com esse verde mais fraco. Vamos vir aqui na ferramenta de transparência. Vamos marcar aqui em cima transparência uniforme. E vamos colocar aqui uma transparência de 80%. Tá legal. Vamos apertar a letra P. Tá lá. Vamos colocar isso aqui pra trás de tudo agora. Como é que a gente faz isso? Usando o atalho Shift Page Down. Então ele está por trás do nosso logotipo. Só que tem bordas aqui, tá? Bom, essas bordas elas estão passando, obviamente, o documento. Pra gente consertar é muito simples, tá? A gente vai dar dois cliques novamente na ferramenta retângulo. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos segurar a tecla Shift e clicar aqui em uma dessas folhas que ultrapassam essa margem. Ambos estão selecionados. A gente vai clicar aqui em interseção. Ele fez a interseção. A gente deleta a sobra. Deleta também esse quadrado. E tá lá. Beleza? Só que agora aqui a gente vai criar uma espécie de contorno pra poder afastar esse background do logotipo. A gente vai criar uma margem invisível. Como se fosse um espaço negativo. Bom, como isso aqui tem objetos em bitmap dentro desse logotipo. Eu vou apertar a tecla mais do meu teclado alfanumérico pra poder fazer uma cópia. Você pode também utilizar o Ctrl C e o Ctrl V. E aí com essa cópia selecionada, eu vou até mudar pra guia de objetos aqui. Você percebe que eu tenho dois grupos. Com essa cópia selecionada, eu vou vir aqui em bitmap. Converter em bitmap. Vou deixar em 32 bits mesmo, com resolução de 300. E vou dar um ok. Converter em bitmap. Vou vir aqui em efeitos. Ajustar. E brilho contraste e intensidade. Coloque em menos 100 nas duas primeiras opções. Já é o suficiente. E aí você dá um ok. Bom, ficou todo preto. Você clica com o botão direito sobre esse bitmap preto. E vem aqui em rastreio rápido. Ele faz o rastreio pra gente. Aqui na nossa guia de objetos, agora você percebe que você tem um grupo com 21 objetos. A depender de como você cria o logotipo. Ou seja, é um vetor. E embaixo você tem um bitmap. O bitmap preto a gente deleta. Selecionamos o grupo. E pegamos aqui a ferramenta de contorno. E aí você vai aplicar um contorno aqui. Mais ou menos... Acho que vou deixar desse tamanho aqui. Tá legal. Vou dar um CTRL K pra separar esse contorno. Ok? Vamos deletar isso aqui. Agora, com esse contorno aqui selecionado, eu vou segurar a tecla SHIFT e vou clicar nesse padrão de folhas que a gente criou lá atrás. E aí eu vou vir nessa opção aqui, ó. Verso menos frente. Olha só como ele faz a mágica. Então, pensava que ele faz um recorte aqui no nosso padrão. O padrão tá recortado, tá? Isso aqui não é um contorno branco. É um padrão recortado mesmo. Um espaço negativo dentro do background. Dessa maneira, a gente faz com que o background não fique interferindo muito no logotipo. A gente consegue ter essa separação e deixando ali o logotipo legível, né? Ele não pode se misturar propriamente com o background. Então, dessa maneira aqui, a frente do nosso cartão, ela está pronta. Se a gente quisesse que esse cartão se transformasse em um cartão com verniz localizado, vamos supor que toda essa área do background vai ser fosca e somente essa parte do logotipo vai ter o verniz localizado. Como é que a gente faz pra isso? É simples. A gente copia esse logotipo, tá? Dá um CTRL C, cria a página 2 e dá um CTRL V. Pega todo esse logotipo. No meu caso aqui, eu vou desagrupar, tá? Vou desagrupar ele porque aqui tem uma sombra bitmap. Eu vou deletar. Pronto. Vou pegar tudo isso aqui e vou pintar de preto 100%. Esse preto, essa camada em preto vai ser justamente a camada do verniz localizado, tá, pessoal? Então, é assim que você cria um arquivo com verniz localizado. Então, a frente fica aqui na página 1 e a máscara do verniz referente à página 1, referente à frente, fica aqui na página 2. A página 3, que a gente vai dar um clique aqui agora e criar, ela vai ser o verso do nosso cartão, ok? Então, vamos lá. Dois cliques aqui na ferramenta de quadrado. Vamos arrastar esse quadrado até o centro, ok? Vamos fazer uma cópia dele até o outro lado. Esse lado aqui eu vou pintar com esse verde mais forte e remover o contorno, beleza? Vou posicionar aqui, ó, essa folhinha bem aqui embaixo. Pintar de branco. E esse outro lado aqui eu vou pintar de branco também e vou remover o contorno. E aqui agora eu vou digitar um texto, né, que é convidando as pessoas a investirem em polpa de fruta, a colocar polpa de fruta em seus comércios e tal. Então, tá aqui o texto, ó. Somos especializados em polpas de sucos naturais, tá? Estamos há mais de 10 anos no mercado oferecendo qualidade e puro sabor. Trabalhe com nossos produtos em seu estabelecimento e aumente seus lucros. E ali embaixo eu tenho um contato bem simples, né? Um convite aí pra entregar em empresas, em supermercados e tal. Bom, aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos vir aqui na ferramenta Point Leaser. Vamos clicar aqui em aplicar, já que a gente já tem a forma estabelecida ali. A gente clica aqui em aplicar. Ele fez pra gente o projeto. A gente pinta aqui de verde, ó. E vamos colocar aqui com a ferramenta transparência, transparência uniforme. E vamos deixar aqui com 80%. Aqui agora a gente vai dar dois cliques na ferramenta quadrado novamente. Vamos selecionar aqui o quadrado em questão, né? Que a gente acabou de criar. Segurar a tecla Shift e clicar aqui em uma das folhinhas que ultrapassam a margem. Ambos estão selecionados. A gente vai clicar aqui agora em interseção. Vamos deletar a sobra. Deletar também aqui o quadrado preto. E novamente a gente tem ali o nosso padrão estabelecido. Um cartão bem clean, né? Vamos dizer que é um cartão bem fino. Vamos voltar aqui agora. Pegar aqui a nossa imagem, nosso logotipo. Vamos vir pra página 3. Vamos diminuir ele aqui. Posicionar aqui. Beleza. Vamos repetir aqui agora o processo, ó pessoal. Que é duplicar essa imagem, tá? Com essa cópia selecionada a gente vem em bitmap. Converter em bitmap. Dá um ok. Repete o mesmo processo da frente. Vamos ir aqui em efeitos. Ajustar. Brilho, contraste e intensidade. Dá um ok aqui também. Clica com o botão direito. Arrastreio rápido. Vamos deletar o bitmap que fica ali por baixo. Deletamos. Ficamos com essa parte aqui. Pega a ferramenta contorno e aplica um contorno aqui. Vamos dar um ctrl k pra separar. Deleta aqui, ó. E essa parte a gente seleciona. Segura shift. Clica no background de padrão. E vem aqui em verso menos frente. Tá lá o nosso padrão estabelecido também. Bom, aqui as folhas estão passando pra esse lado. É simples, ó. A gente seleciona ela e dá um shift page in down. Pra mandar ela ali pra trás de tudo. Muito bem. Ades, o que é que vai ser um verniz localizado referente ao verso? Simples, ó. A gente seleciona aqui toda essa parte, tá? Segura a tecla shift. Clica aqui no logotipo. E dá um ctrl c. Cria mais uma página. Nesse caso é a página 4. Que vai ser referente à máscara do verniz. Dá um ctrl v. Ok? E aí pinta tudo de preto 100%. Então, essa parte aqui, ó, texto e a marca, ela vai ser em verniz localizado. Enquanto todo o resto aqui vai ser fosco. Ok? E aí, me digam vocês. Vocês gostaram desse cartão? Bem fino, bem bonito. A marca também tá legal. A gente criou um padrão no fundo. Ficou um resultado bem interessante, não é mesmo? Então, se você puder, clique em gostei aqui embaixo, pessoal. Vai ajudar demais o nosso projeto. E na próxima quinta-feira, a gente vai passar pra uma outra parte da comunicação visual dessa empresa. Eu não sei ainda qual vai ser, mas pode ser que já seja o panfleto, que já seja o banner ou que já seja o outdoor ou a placa da fachada dessa loja. Enfim, eu ainda vou pensar e vou criar essa aula e trazer quinta-feira que vem. Fica comigo aqui nessa sequência de vídeo porque eles não vão ficar no ar, infelizmente. Eles vão sair do ar e vão fazer parte de um módulo extra do meu curso profissional de coreodral, que eu já estou preparando também. Beleza? Então é isso aí, gente. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo.